A Polícia Federal prendeu na manhã de ontem o amazonense Nelson Osório Curico, 42 anos, e o paraense Moisés Souza de Moraes, 28 anos. Os dois desembarcavam em um porto de Belém com 40 quilos de cocaína. Eles vinham da cidade de Portel, região do arquipélago do Marajó. A droga estava escondida em dois galões de plástico usados para o transporte de combustível. Foi a maior quantidade de cocaína apreendida este ano pela Polícia Federal em Belém.